Segura aí, ó, CD novo pra galera, 2022, atualizamos mais uma vez, eita, bimbi! CD ao vivo aí, viu? CD novo pra galera, tava faltando, agora chegou, agora chegou! Pra tocar em todos os paredões, em todos os paredões! Leutino nas teclas, esse é o nome dele! Ah, meu Deus! Elizei Estúdio gravando tudo ao vivo com aquela qualidade, viu? Isso, meu Lombada! Pra estourar em todos os paredões, meu Lombadão! Isso, meu, pro balanço! Segure! Lão, tira o nome dele do teclado, viu? O Chimano, vem! Bora, sacudir, cê é novo pra galera, vamos com a mão, vamos simbora! Hoje ela tá, tá danadinha sentando Hoje ela tá, tá danadinha sentando, hein? Hoje ela tá, tá danadinha sentando Hoje, isso é o vivo, viu papai? Uma senta devagar, outra senta no som quicando Uma senta devagar, outra senta no som quicando Vai estourar nos paredões aí, viu, meu filho? Senta, senta no som quicando Ela senta no som quicando Senta no som quicando Senta, senta no som quicando Senta, senta no som quicando Ela senta no som quicando Vista na nós aí, papai! Elizei Estúdio gravando tudo ao vivo com aquela qualidade, viu? Segure! Hoje ela tá, tá danadinha sentando Hoje ela tá, tá danadinha sentando, hein? Hoje ela tá, tá danadinha sentando Hoje ela, o que é que é isso, mano, velho? Uma senta devagar, outra senta no som quicando Uma senta devagar, outra senta no som quicando Senta, senta no som quicando A melhor lâmpada da região, segure! Senta no som quicando Senta, senta no som quicando Ela senta no som quicando Senta, senta no som quicando Senta, senta no som quicando Ela senta no som quicando Senta no som picando, senta, senta no som picando Senta, senta no som picando, ela senta no som picando Leão Tito, meu produtor musical, viu? Bora, Jorubaba Produções, segura a pressão, menino E esse é pra tocar todos os paredões, segura aí, viu? CD 2022, ao vivo Vem! Ó na frente do paredão, só na frente da sapega Ó na frente do paredão, só na frente da sapega Oh pulak pulak, perereca pulak pulak, perereca pulak pulak, perereca toda venina se apego Pula, pula, perereco, pula, perereca, pula, pula, perereca, pula, perereco, solta a menina, sapeco Isso é novo balanço, viu? Segure! Pista uma lavada, pista um CD que vai sair top, viu? Outra frente do paredão, solta a menina, sapeco, pula, pula, perereco, pula, perereco, pula, perereco, pula, perereco Isso é ao vivo, é ao vivo, viu? Solta a menina, sapeco, pula, perereco, pula, perereco, pula, perereco, pula, pula, perereco, pula, perereco, pula, perereco Mais uma vez, vem assim, ouvir? Vim na frente do paredão, solta a menina, sapeco, pula, 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 perereco, pula, 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 perereco Toda a menina, sapeco, pula, 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 p De novo o balanço chegou E a lâmpada tá massa Quero ver você descendo A boquinha da garrafa De novo o balanço chegou E a lâmpada tá massa Quero ver você descendo A boquinha da garrafa Desce, desce, desce A boquinha da garrafa Sobe, 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 sobe Galera não se atrasa Desce, desce, desce A boquinha da garrafa Sobe, 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 sobe Galera não se atrasa Desce, desce, desce A boquinha da garrafa Sobe, 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 sobe Galera, não se atrasa, desce, 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 na boquinha da garrafa, sobe, 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 galera, não se atrasa, estoura essa galera, você sente de roubações, que solinho é esse, meu filho? De novo o balanço chegou, e a lâmpada tá massa, quero ver você dançando, a boquinha da garrafa, sobe, 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 galera, não se atrasa, estoura essa 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 galera, não se atrasa, Subindo, subindo O 10, 10, 10, 10 Na boquinha da garrafa sobe, 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 sobe Galera, não se atrasa 10, 10, 10, 10 Na boquinha da garrafa sobe, sobe, sobe Eba, subindo O 10, 10, 10, 10 Na boquinha da garrafa sobe, 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 sobe Galera, não se atrasa 10, 10, 10, 10 Na boquinha da garrafa sobe, 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 sobe Galera no se atar E esse é o novo balanço Segure E esse é mais um topado para a música nova, viu papai? Segure Éumizei, seCuji gravando tudo, faz um CD ao vivo É pecado bem, vem pra vem, se é pecado mau, vai pra trás É pecado bem, vem pra frente, é pecado mal, vai pra trás É pecado bem, vem pra frente, é pecado mal É pecado bem, vem pra frente, é pecado bem Essa é pra tocar nos paredões, hein menino? É pecado bem, vem pra frente, é pecado bem É pecado bem, vem pra frente, é pecado bem Ao vivo as Fó, LG Estúdio Vem, leu o título no teclado Divulgação, meus divulgadores, estourados, valeu o cinto de divulgações Vem divulgações, é banhão divulgações, os títulos divulgações É pecado bem, vem pra frente, é pecado mal, vai pra trás É pecado bem, vem pra frente, é pecado mal É pecado bem, vem pra frente, é pecado mal É pecado bem, vem pra frente, é pecado bem É pecado bem, vem pra frente, vem É pecado bem Ao vivo as Fó, LG Estúdio, CD Novo, 2022 Música nova, repertório atualizado, menino, segure Vem, vem pra frente, é pecado mal É pecado bem, vem pra frente, é pecado bem Vem, vem pra frente, é pecado mal O novo lambadão topado do novo balanço, viu menino Vem E esse lambadão vai descer sua rabeta E esse lambadão vai descer sua rabeta Esse lambadão vai descer sua rabeta CD Novo, ao vivo, na LZ Estúdio O TESTE, TESTE, ALANDRA RAPETO O TESTE, TESTE, ALANDRA RAPETO O TESTE, ALANDRA RAPETO O TESTE, ALANDRA RAPETO O TESTE, ALANDRA RAPETO O TESTE, ALANDRA RAPETO Não tinto nas teclas Segura a patada, segura a pedrada, viu? Atualizamos de novo, de novo O lambadão E esse lambadão vai descer sua rabeta Esse lambadão vai descer com sua rabetão, viu? E esse lambadão vai descer sua rabeta Esse lambadão vai descendo, desce, vai! Desce, desce, ALANDRA RAPETO Desce, desce, ALANDRA RAPETO Desce, desce, vai desce, vai desce, vai desce O TESTE, DESCE, ALANDRA RAPETO Desce, Loutinho, desce, Loutinho, desce, Loutinho O TESTE, DESCE, ALANDRA RAPETO Esse é ao vivo, viu? Isso é ao vivo! Salão Cortes e estilos, chame! Juro Beba Produções, é isso o nome dele! Tudo ao vivo na LZ Studio, viu? Juro Beba Produções Piquinitinho e a boca grandona, e aí? 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 O mundo bateu, o mundo bateu, o mundo bateu Dá um tiro na tecla, vai estourar, vai estourar menino LG Estúdio CD ao Vivo 2022, vem O teste no calcanhar, e a bunda batendo O teste no calcanhar, e a bunda batendo O teste no calcanhar, e a bunda batendo O teste no calcanhar, e a bunda O teste no calcanhar, e a bunda batendo A bunda batendo O fundo bateu, a bunda batendo O fundo bateu, a bunda batendo Segura a pedrada, mais um aí, viu? Só frente pra galera Ô, musicão! Você podia ter caprichado o dedo do beijo Podia ter pegado o lado e na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Tenho que ter pra você Todo o mundo que tinha pra dar ainda adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cauta ainda É culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Foi culpa da morena O beijo da morena Isso é novo balanço É a pegada Ô, paixão! Não tido nas teclas Você podia ter caprichado o dedo do beijo Devia ter pegado o lado e na hora de amar Você podia ter falado o dedo do beijo Você podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita E o que dê pra você Todo o mundo que tinha pra dar ainda adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Se eu não conseguir dormir Não é cauta ainda É culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Não faltou esquema Foi culpa da morena Segurem! Feliz estúdio! Se eu não conseguir dormir Se eu não conseguir dormir É culpa da morena Do beijo da morena Vem, na balada eu zerar Não faltou esquema Foi culpa da morena Do beijo da morena A roça vem ver E esse é o grupo Novo Balanço Os curtinhos Quero assistir pra toda a região E esse é pra quem tá apaixonado Dançar coladinho agarradinho Vem com o Novo Balanço Vem! Leotito nas teclas É o nome dele! E esse amor ainda é seu Sempre lhe vai ter seu Nunca faz, nunca pensa, nunca diga não Nunca perca a razão E esse amor E é o dia o seu E esse amor Sempre lhe vai ter seu E esse amor E é o dia o seu E esse amor E esse amor Ainda é o dia o seu E o dia o seu E o dia o seu Que vai sonhar É o dia o dia o seu E o dia o seu E esse amor Que me leva à loucura E vai sonhar Enlouquecer, você é uma vida, meu céu Ai, 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 que tudo é prazer Esse amor, que é o dia seu 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 Esse amor Esse amor, que é o dia seu A maior saudade A maior saudade Que é o dia seu Esse amor Que é o dia seu Que é o dia seu Que é o dia seu É sucesso E o dia seu Que é o dia seu Que é o dia seu Essa mulher Essa mulher Essa mulher Ela tá me deixando louca Essa mulher Essa mulher Ela tá me deixando Ela tá me deixando Ela tá me deixando Obrigado Ela tá me deixando Ela tá me deixando Ela tá me deixando Cintura A galera vai dançar E balança 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 Estourados os paredões, divulga nós no Instituto Divulgações, valeu, no Instituto Divulgações, Gabriel, Instituto Divulgações, bora, grande divulgações Desce, desce com o copo na mão, desce com o copo na mão, vai, desce até o chão Desce, desce com o copo na mão, desce com o copo na mão, vai, desce até o chão Desce, desce com o copo na mão, desce com o copo na mão, vai, desce até o chão Desce, desce com o copo na mão, desce com o copo na mão, vai, desce Ei, galera, eu fiz eu, tá botando é pra adorar Vem novinha, diga pra cá, vem novinha, diga pra cá Vem novinha, diga pra cá, que nós botem pra adorar Vem novinha, diga pra cá, vem novinha, diga pra cá Tupizeiro, tupizeiro Vem novinha, diga pra cá, vem novinha, diga pra cá Vem novinha, diga pra cá, que nós botem pra adorar Vem novinha, diga pra cá, vem novinha, diga pra cá Vem novinha, diga pra cá, que nós botem pra adorar Desce e desce o copo na mão, desce e desce o copo na mão Desce e desce, vai, desce até o chão Desce e desce a garrafa na mão, desce e desce a garrafa na mão Desce e desce o copo, e o copo, venha Desce e desce o copo na mão, desce e desce o copo na mão Desce e desce o copo na mão, vai, desce até o chão Desce e desce a garrafa na mão, desce e desce a garrafa na mão Vai, desce, desce, desce As novinhas do piseiro, tá bom até o tempo adorar Vem novinha, fica pra cá, vem novinha, fica pra cá Vem novinha, fica pra cá, que nós vou ter pra adorar Vem novinha, fica pra cá, chega Pode chegar, pode chegar E nós vou ter pra lascar Vem novinha, fica pra cá Na pisarinha, fica pra cá Vem novinha, fica pra cá Juro, pega pra lá do sonho, estourado, hein Vem novinha, fica pra cá 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 E nós vou ter pra adorar Vem novinha, fica pra cá Vem novinha, fica pra cá Vem novinha, fica pra cá Ô meu sonho mais gostoso, viu? Bora, sacudir! Na pisadinha! E essa vai pra toda, vai tirando do meu nordeste Segura o Evanderão, torro o balanço Ô, vim tá ligado! Uh! Eu sou um filho sensato Só nasci pra sofrer E os filhos estavam no mar Só tendo sem merecer Pra que não existe festa Com a vida feita o oeste É boa e velha a morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adorreceu Papai fez todos os fãs Comprou o remédio e deu Pra minha felicidade Eu que tenho na alfandade Não tenho jeito de correr Tranquilo nas teclas Só fico e papai Trabalhar na alimentação Pra me ajudar a sofrer Não fico, meu irmão Em vencer, trazer na vida E me lembrar, minha querida E me dar essa versão Por tanto que não tem mãe Barragem para sofrer Mas a noite sem dormir Nasce o dia sem beber O bacão que é o cão O seu bolso não é o pão Quando achar que ele tem Bora, mano Vem no concorrinho do Vanderoi Pra toda a vaqueirama, viu? Não cita o nome dele nas teclas E aí, mais um do repertório pra vaqueirama Bora ler divulgações Sempre gosto, viu? Bora, já ouviu divulgações Estouradas pra você, irmão Eu amei uma mulher Que esperava me querer Eu não sei dizer assim Nem ouvi ela dizer E não tinha uma vontade Eu queria morrer Não cita o nome dele Eu jurei a furetá E ela também me jurou Nosso amor foi como um filho De repente se acabou Mas o menos esperava Ela me adotou E escreveu uma carta Nessa lonteira Disculpe se não te amo E quem goste foi você Vou procurar outro homem Vá por aí, então, quem te quer Eita, busca retada, viu, velho? Uma letra daquela carta Conversa, até chorei E dei a mesma do gosto Tô vendo nesse quadrê E sei que tudo é justo Tum capaz de procurar Uma noite de Natal Um amigo disse assim E viu ela com as loucas Levendo no botinim Ela é da letra da carta Chorando e falando em mim Eles dizem tudo Gravando tudo ao vivo E essa aqui é pra quem tem o cavalo É Шulbeno, viu? Yo way back O contahô jako historia E comigo aconteceu Na festa de cavalgar A morena apareceu Trocou o meu coração Até o meu lasão Os olhos ela bateu A parede era faceira do povo bem desenhado Meu cavalo percebeu, eu fiquei apaixonado Ele saiu no fim de nós e não viu mais, correu mais Nunca pensei que o cavalo mudasse desse sentimento Mas eu estou com seu tombo, ele tá todo sucento E se tudo for ciúme, tá cavalo ciúme Depois saiu do riqui e o cavalo acuou O ciúme da morena, a parede ele ficou Depois saiu no fim de nós e a velha se adorou Nunca pensei que o cavalo mudasse desse sentimento Mas eu estou com seu tombo, ele tá todo sucento E se tudo for ciúme, tá cavalo ciúme Placido nas teclas Vaqueira Vai mais um é mais um é mais um é mais um é mais um Ele gosta, ele gosta Ele já me pediu, hoje sim o velho tá Eu olhei pra ela, disse, ele deu me botar E o vestido já comprou, e o boiadeiro está quebrado O burro está selado, foi o negro que encerrou Através do meu andar, eu não vejo meu amor Lideirinho, eu vou me embora, vou falar com o Léo Isso é novo balanço, eu vou me arrumar o forrozinho De um lado tem batuque, outro lado também vem Através do meu andar, eu vou ouvir e ver meu bem Lideirinho, eu vou me embora, pra outra semana que vem Tchau! Lideirinho, eu vou me embora, pra outra semana que vem Lideirinho, tudo limpinho, terreno da madrugada Lideirinho, eu vou me embora, o fim tem que me apoiar Placito nas teclas, tem que respeitar, viu? E aí! E do lado tem batuque, outro lado também vem Através do meu andar, eu vou ouvir e ver meu bem Lideirinho, eu vou me embora, pra outra semana que vem Puxa a mão do velho Isso é novo balanço, é uma pegada de velho e cair no valerão, viu? Uh! E essa vai pra toda vaquerama que pude o seu no forró Uh! Grava tudo Lizei Estúdio, gravando ao vivo com aquela qualidade, viu? E no fim de semana, eu sou da bagaceira E caiu na joelha e vou curtir como o paredão Tomar o ensaio, o risco, o adição Vai galerão, o rosto dizendo que hoje tem Olha só de freneira, o risco, o pão da mesa E nessa brincadeira, hoje eu acho que vou vir também Conhecer o dia, o dia do dia da tia E o meu trabalho dizendo que hoje tem Hoje tem, hoje tem E hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O risco, o levo, o levo nos gostos, nossa de ser Hoje tem, hoje tem E hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O risco, o levo, o levo nos gostos, nossa de ser Hoje tem-se Vamos porra já Não tinto nas teclas, porque mandou ré Chegou o fim de semana, eu sou da bagaceira Eu caio no joelho e vou curtir com o meu paredão Mandar dançar e tu fez tua visão A galera do posto dizia que hoje tem Mulher top de primeira, o risco do cor da mesa E nessa brincadeira, hoje eu acho que vou te dar bem Amanhecer do dia, o dia do dia novinha E deu trabalho dizendo que hoje tem Hoje tem, hoje tem E hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Pessoa, o risco né, bonito e nos vou tocar de ser Hoje tem, hoje tem E hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O risco né, bonito e nos vou tocar de ser Hoje tem forró, hoje tem forró E esse é novo malasso sempre atualizado, hein 2022, meu padrão E esse é internacional pra galera, pra vaqueirama Pode balançar, ô forró bom, hein Tchau Viva no ré Segura, a gente não bela, produções Tava, corte, sinos E só o mais, levei, mais jonde E só o mais levei, queras E só o mais levei, mais jonde E só o mais levei, queras Tchau Tchau Oh my baby Estou pensando em ti Tchau Oh my baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti E cê novo balanço na pegada do farra Oh, porração Tantito, tantan, 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 tantan Vou dançar contigo, tantan, tantan, tantan E salam, baila e viva de onde? 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 Tchau, oh, my baby Estou pensando em ti Tchau, oh, my baby Estou pensando em ti Estou pensando aqui Estou pensando aqui Oh, porração Estou pensando em ti É o Tito nas teclas do nome dele Estou pensando em ti É o Tito nas teclas do nome dele